Legal. Vamos já para a próxima, Rodrigo. Eu vou trazer dois personagens que têm bastante em comum. São dois símbolos, digamos assim, dos anos 80 e 90, dois craques. Curiosamente, os dois, um revelado pelo cruzeiro, o outro teve uma passagem pelo cruzeiro antes de virem para o futebol paranaense. E hoje, parece, essa foto é dos anos 80, é o Carlinhos Sabiá. Parece uma coisa de 100 anos atrás, mas não, não faz tanto tempo assim. Começa pela camisa, né? É. Eu queria que você, Mafuz, lembre um pouco do Carlinhos. Eu fui muito ligado, fui muito ligado, sou muito ligado ao Carlinhos Sabiá. O Carlinhos Sabiá, o carneiro que conta bem essa história, foi naquela decisão que eu fazia crítica para o Geraldino, que daí procuraram para pedir para que eu... Não, Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. É, 88. Foi o título de 88. O Carlinhos Sabiá não estava nessa. Estava, estava. Carlinhos Sabiá. Estava, estava, sim. O Mafuz era muito crítico, como sempre foi, né? Torcedorzão, né? Ele ia na rádio e pau. Não é possível. E o Nelsinho Batista, inteligente, ele pediu, não sei se foi o Roberto Caram, alguém ali da diretoria, auxiliares do Atlético ali, eu quero falar com o Carneiro Neto. Parece que ele é ponderado, é uma boa pessoa, eu leio no jornal, eu ouço na rádio. Tá bom. E eles foram lá na rádio Cidade. Ficava lá no Alta Rua 15. Aí o Nelsinho Batista, me chamaram lá fora, né? Eu saí do programa e fui lá fora. E o Mafuz estava lá dentro, fazendo os comícios dele. E eu fui lá fora e o Nelsinho, pô, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecê-lo pessoalmente, acompanho o seu trabalho. Aquela conversa. Escuta, dá uma segurada no Mafuz, que eu prometo pra vocês que o Atlético vai ser campeão. Eu digo, deixa comigo. Fui lá e falei com o Mafuz, o Mafuz duvido. E foi Carlinhos Sabiá. Esse foi um grande jogador. Ele perdeu o pênalti, né? O Manguinha fez os gols. O Manguinha, o Mafuz meteu o pau no Manguinha também. Que Manguinha não joga nada. Esse Manguinha é uma vergonha. Daqui a pouco o Manguinha fez o gol do título. É Mafuz, o Atlético campeão. Esse Manguinha vai pra história. Com o nome cravado de ouro. O jogo no Pinheirão, né? O Pinal com o Pinheiros. Com o Pinheiros. Mas conta um pouco mais da tua relação com o Carlinhos. Não, mas o Carlinhos Sabiá, ele foi um craque. Foi um jogador que, pelo futebol que ele tinha, ele deveria ter tido muito mais projeção no futebol. Ele foi pro Palmeiras, né? Foi em seguida pro Palmeiras. O Otacílio Gonçalves levou. Exato. Levou no primeiro ano de Parmalat, logo que teve. Sim, o Otacílio montou o time do Palmeiras e entregou de bandeja pro Vanderlei Luxemburgo. E era um craque. Lembra um pouquinho do futebol dele. Que estilo. A dribladora inteligente. Ele jogava tanto pela ponta aberta, como jogava pelo meio. O facão. Saia da ponta e entrava em diagonal. Sabia ser até um camisa 10, assim, né? Sabia, sabia. Era craque. Craque. Não. Não.